Ah, pra você que disse que meu cabelo ia cair, beijinho no ombro amor, meu cabelo tá aqui ó, linda, quase loira, pra vocês, olha que coisa gostosa o meu cabelo, ai eu, ai meninas, vamos lá, conversar um pouquinho sobre enê, descolorante, e luzes, ah, dominha, se você sabe, eu tô em transição, é uma minha transição, mas eu não tô deixando os cascos permanecer não, 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 nada de casco, bom, é, eu tô mais ou menos seis meses, se não dá em mês, tá, e a doida resolveu fazer luzes no cabelo, é, eu pintei o cabelo duas vezes, uma de preto, uma de preto, encaixando em escuro, e a outra última vez foi um louro escuro, mas assim, por que eu cortei mais o cabelo? Eu cortei o cabelo porque o meu comprimento tava enepuro, e tava muito danificado, o, 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 não era danificado, tava ficando, tava opaco o, o comprimento, tá, não tinha, ah, eu fazia unificação, ficava bom, três dias, depois, piorava a situação, isso me deixou nervosa, fora as pontinhas que tava quebrando, isso também tá me deixando muito nervosa, muito agoniada com isso, tá bom, ministro? Então eu resolvi, é, cortar o cabelo também, por causa também do calor, é, vem me convenhando que Salvador, meu filho, tá igual o Rio de Janeiro, calor aqui tem que suportar, tá, aqui, quanto mais chove, mais faz calor, então eu não tava aguentando mais, tinha o cabelo preso, e eu não queria ficar com o cabelo solto, e eu soltava o cabelo, e às vezes eu tinha que fazer o cocó pra prender o cabelo, e só me agoniando, então, eu não dei que se picar ali a tesoura logo no cabelo, pra acabar logo esse assunto, pra acabar. E assim, eu resolvi dar ilúcio no cabelo, tá, por que? Porque eu tinha mais, tinha mais ou menos, da raiz até aqui, assim, já sem o ENE, e as pontas, como eu cortei, ainda tem ENE, tá, é, então eu vou explicar a vocês o que quando eu cortei, o que aconteceu é o seguinte, eu tô há seis meses sem usar ENE, como eu falei a vocês, eu tô em transição, tá bom, e eu queria mudar, e o cabelo, o cabelo jeito que ele tava, eu não tava me sentindo muito bem com ele, tá bom, tudo bem que eu fiquei dois anos usando ENE, quase três anos usando ENE, amei, amo até hoje, não tenho mal do que falar do produto, é, as meninas que me seguem, que ainda uso ENE, eu ajudo bastante, as que viram, mas antigamente, que me procuram pra usar, eu também ajudo bastante, não tenho nada mal de dizer do produto, a única coisa ruim que acontece é o que? Quando você fala de usar, ele, começa a quebrar as pontinhas, eu não sei por que essas pontinhas começam a quebrar, e o ruim do ENE é você tirar ele, se você tirar tinta preta, já é ruim de tirar, imagina tirar preto de ENE, é mais ruim ainda, e olha que meu cabelo tava preto azulado, então é meio complicado, o que foi que eu comecei a fazer? Primeiro eu pintei meu cabelo de castanho escuro, e só pegou na parte que tava vermelho, depois eu pintei meu cabelo de louro escuro, foi que deu aquela vermelhada no cabelo, é, a progressiva, a escova, a escova que eu dei, da Fio Restore, que ninguém tá achando mais essa escova, não sei por que, é, ela ajudou a clarear, a vermelhar mais o lugar que tava com o ENE. Quando eu joguei as luzes a primeira vez, é, minha mãe puxou as mechas muito, muito fina, e ela puxou poucas mechas, então ficou essa cor aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, ficou essa cor. Ficou meio acobiado, com poucas luzes, eu gostei, mas não era o que eu queria. Eu resolvi dar no outro dia, botando o meu cabelo em disco, dar no outro dia novamente as luzes, não façam isso. E agora ele ficou do jeito que eu quero. Eu recebi muitas, muito, muitas mensagens em boxe, umas ofensivas, outras dizendo que gostou, outras me chamando de doida, mas eu sou doida, então, pra mim isso não me diz nada, eu sou doida. E é assim, aí, uma delas foi o seguinte, eu não vou dizer que foi essa pessoa, porque você já me excluiu, não precisa mais, mas eu vou dizer. E uma delas foi o seguinte, Ah, você é maluca? Como é que você escolhe o cabelo, o cabelo ficou um horror, a metade preta, a outra loura. Gente, o cabelo é meu. Eu fiz isso, botando o meu cabelo em risco. Botei o meu cabelo em risco, tá? Eu podia ter uma queda, sério, eu podia ter queda, podia acontecer horrores. Muitas meninas disseram que tentavam descolorir, a ponta do cabelo foi meu, o cabelo derreteu. Graças a Deus, o meu não aconteceu. E assim, o cabelo, gente, tá do jeito que eu quero. Eu sou do tipo de pessoa que não gosta de seguir moda, eu não gosto de imitar ninguém, eu não gosto de imitar o cabelo de ninguém. Apesar que disseram que eu cortei meu cabelo igual a da Carol, meu cabelo não tá igual a da Carol. Me falaram também que eu parei de usar a Enem, porque a Carol parou fazer o quê? Então assim, o cabelo ficou do jeito que eu queria. Ele ficou todo mesclado, assim mesmo que eu queria. Algumas partes ficaram louras, algumas partes ficaram avermelhadas pra vocês verem. Eu espero que dê pra ver nessa luz. Então o cabelo ficou do jeito que eu queria, do jeito mesmo que eu queria. Com a parte de cá preta e algumas partes avermelhadas. E o cabelo dessa cor aqui atrás. Eu usei a violeta, porque vocês sabem, toda mão que vocês descolora o cabelo, o cabelo fica aquele amarelo. Então, por isso que eu usei a violeta gineciana. Que é essa aqui, ó, que eu comprei, ela tem 30ml. Então, toda mão que eu lavar o cabelo, eu vou matrizar o cabelo. Eu vou misturar ela, vou misturar 4 gotas da violeta gineciana, em uma adotação branca. Pra eu estar fazendo adotação de 3 minutos no banho. Tá? Pra quê? Pra que não fique amarelo o ovo, ele vai tirando mais o amarelado. Algumas partes ficaram brancas, outras partes ficaram cinza. Mas foi assim que eu quis mesmo. Então foi com isso que eu usei a violeta gineciana, pra tirar um pouco mais aquele amarelo o ovo que tava depois que usa descolora. Aquela tinta que eu dei, da alta moda, eu não vim fazer efeito nenhum. O cabelo não continuou o amarelo da... Do descolorante. Tá? Ela não fez efeito nenhum. A próxima vez que eu for pintar o cabelo, que não é por agora, né? Eu vou esperar daqui pra março. É, a próxima vez que eu for pintar o cabelo, eu vou mais descolorir. E, realmente, agora eu vou pintar o cabelo. Mas não sei onde é qual é o que eu vou dar no cabelo. Tá? Eu não vou meter tinta nenhuma por agora no cabelo. Porque eu vou... É... Tratar ele, porque você sabe que descolorante é descolorante. Acaba com o cabelo. Então eu vou dar preferência em tratar o cabelo. Antes de eu fizer qualquer coisa no cabelo. Tá bom, meninas? E... Um conselho que eu dou a vocês. Eu tô suando aqui no meu cuscuz. Aqui não vou tirar nada. Eu só bato todo o carro no fundo da minha casa. E o quarto fica parecendo o forno. Tá? E eu tô com a janela reganhada. Então vamos lá. Bom, esqueci até o que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, lembrei. É... Meninas, o conselho que eu te dou. Vocês que pararam com o Enem e tem mais ou menos três meses a quatro meses, não façam isso que eu fiz. Tá? É... Eu tentei ficar com o Enem no cabelo sem cortar. Meu cabelo tava enorme. Fava lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que mudar. E eu acho que a mudança faz bem a qualquer mulher. Principalmente mulher. Mudar faz bem. E eu cortei o cabelo, tá? Então, se vocês for fazer, querer dar luzes no cabelo, lembre-se que vocês têm Enem ainda no cabelo. E que Enem só sai cortando. Tá bom? Vocês podem cortar a chanel e toda mão que ir crescendo, vocês aparando as pontas. Até que sai todo o Enem. Mas se vocês quiserem botar o teu cabelo em risco, não venham a dizer, ai, foi culpa da Lili. Foi a Lili que mandou eu dar luzes no meu cabelo com o Enem. Tá? Eu deixei bem claro no vídeo que eu tô fazendo isso porque eu conheço o meu cabelo. Eu cortifiquei o meu cabelo. Eu tratei o meu cabelo antes de fazer essa maluquice. Tá? Então, se vocês estão pensando em fazer isso, espere mais um pouquinho. Não, mas quem tem três meses que parou com o Enem, espere dar uns oito meses, nove meses, dez meses. Pra poder você fazer isso. Trate do cabelo primeiro. Pra depois vocês pensarem em descolorir o cabelo. Tá? É... Perguntar em relação como é que tira preto. Cabelo preto, gente, não se tira. Ou você fica descolorante do meu cabelo pra ele ficar branco. Que descolorante não deixar mais cabelo branco. Antigamente, deixava. A última vez que eu pintei meu cabelo de branco, ele ficou... Ficou descolorido, ele ficou branco. E hoje em dia, descolorante não deixar mais cabelo branco. Você vai ficar lá, o cabelo vai derreter e não vai ficar branco. Vai ficar aquele amarelo ou ovo. Horrível. E assim, é... Preto pra tirar é horrível. Principalmente preto de Enem. Eu falei com a minha colega que ela tava mais ou menos uns dez meses sem Enem. Ela cortou o cabelo igual o meu. Essa aí limitou. Ela cortou o cabelo igual o meu. Adorei. Ficamos gêmeos. Só que ela pediu pra repicar mais. E o meu só foi repicado mais aqui atrás. Só que eu tenho que emborcar a ponta. E eu não quero. Tá muito trabalho. Então eu cortei ele assim. Pode pintar que eu gosto. Então, ela cortou o cabelo igual o meu. E ela não quer pintar da luz agora. Talvez se ela quiser dar a luz agora é esganar ela. Porque ele já tá com o cabelo do mesmo corte que o meu. Cortou. Olha. Ela cortou no mesmo lugar. Deu o mesmo corte. E botar o cabelo como o meu agora. E ia dizer. Minha filha, você quer ser Lilian Rins. Aí eu também. Vai fazer mais. Tá. Para aí. Mas ela possa xingar a vontade que ela minha filha desde quando eu era pequena. Desde quando eu era pequena. Desde quando eu tinha mandado uns 11 anos. Aí eu falei de gasto a parte dela. Então acabou. Isso aí é outra história. Então. Ela tá queimando. Eu pedi pra ela assim. Queima o cabelo aos poucos. Vamos partir da loira. Um caçanho. Um louro. Um louro. Não tão escuro. Tá. Fica um louro médio. E vai queimando o cabelo. E o cabelo dela não serve. O cabelo já tá ficando avermelhado. Tá. Avermelhado. E acho que em vez aí ela vai dar um louro no cabelo. Pra que ela fica loira. A vermelhada. Então. Você que tem cabelo preto. Queima aos poucos o cabelo com a tintura mais clara. Um caçanho claro. Vai queimando o cabelo. O cabelo vai ficar avermelhando. Porque o peito vai tirar o trabalho. Tá. Não abuse muito do descolorante. Porque o pó descolorante acaba com o cabelo. Antes que eu me esqueça. A oxigenada que eu usei. Foi volume 30. Tá bom. O pó descolorante que eu usei foi da Katli. Tá. E eu não usei volume 40. Porque eu fiquei com medo. Então eu usei um volume 30 no cabelo. Tá bom minhas. Porque eu fiquei com medo mesmo. Então eu usei o volume 30. Eu procurei a 20. Mas não achei. Então eu copiei a 30. Então é isso aí. Que eu falo com vocês. Qualquer dúvida gente. Pode me procurar no Facebook. Ou mandar aqui. Nos comentários aqui embaixo no canal. Que eu respondo pra vocês. Tá bom. Então essa palavrinha que eu ia dar a vocês. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Tchau, tchau.